Bem-vindo a bordo, eu sou Cláudio Luquezzi e estamos aqui em Asas e Histórias, o seu programa de aviação na terra de Santos Dumont. Existem máquinas que criam uma categoria própria, concorda? Por exemplo, ninguém sonha com um carro esporte vermelho ou aquela moto estradeira. As pessoas sonham com uma Ferrari, com uma Harley Davidson. E a aviação não é diferente disso, também tem os seus nomes icônicos. E um dos mais cobiçados é o Gulfstream, cujo modelo hoje mais avançado é o G700. E essa é a sua história. Existem algumas pessoas cujo nome está para sempre, no panteão da história da aviação, como o nosso Osiris Silva e o norte-americano Leroy Randall Roy Grumman. Só de você ouvir esse nome, Grumman, já vem à mente aviões como o caça F-6F Hellcat, dos combates no Pacífico na Segunda Guerra Mundial, o jato de ataque A-6 Intruder da Guerra do Vietnã, Grumman e, claro, o legendário F-14 Tomcat. Todos aviões de combate. Mas, quando era desenvolvido o Intruder, Leroy pensou que a empresa devia também utilizar toda a expertise e tecnologia que tinha para criar aviões de uso civil. E em 1957 nasceu o primeiro avião executivo da Grumman, o elegante turbo-hélice Gulfstream 1. Mais de 200 foram produzidos em pouco mais de 10 anos e ele foi um divisor de águas na história da empresa e no conceito de avião executivo. E, em 1966, voou o primeiro executivo da Grumman a jato, o Gulfstream G2, que iniciou a transformação desse nome Gulfstream num sinônimo de avião particular ou corporativo com o qual se pode ir a qualquer lugar do planeta com luxo e conforto. Já em 4 de maio de 1968, um G2 se tornaria o primeiro jato executivo a cruzar sem escalas o Oceano Atlântico. E com esse sucesso, em 1973, a divisão de aeronaves civis da Grumman se tornou uma empresa autônoma, a Gulfstream American, que 9 anos depois se consolidou com um novo nome, Gulfstream Aerospace Corporation, mantido até hoje. E, em paralelo com esse processo, surgiu o jato G3 e, em 1985, um modelo que tornou definitivamente icônico o nome Gulfstream, o G4. Ele foi o primeiro jato executivo a ter computadores digitais de voo, com telas digitais no cockpit, que também dispunha um outro ineditismo no jato executivo de comunicação por satélite. Daí em diante, se sucederam jatos cada vez mais avançados e cada vez mais capazes de cumprir a promessa de levar qualquer um a qualquer lugar do planeta, quando quisesse, desde que pudesse pagar o preço disso. E o nome Gulfstream se tornou também um sinônimo de sucesso empresarial e pessoal. E essa mítica conquistou as telas. Sem exagero, em Hollywood, se um personagem tem de ter uma aura de sucesso, de ser um multimilionário, de ser o dono do seu destino, esse cara voa num Gulfstream. Tem sido assim desde o Edward Lewis, de Richard Gere, em Uma Linda Mulher. Sem esquecer, o Bruce Wayne, de Christian Bell, exato, até o Batman voa de Gulfstream. Aliás, quem diria, até o vilânico multimilionário Montgomery Burns, de Os Simpsons, tem o seu Gulfstream, um G5. Enfim, o jato está das telonas às séries de TV e em todos os estilos. Até levando o Ethan Hunt, o super agente de Tom Cruise e seu time, na franquia Missão Impossível. E o que move toda essa mística? Hoje, o mais moderno e avançado Gulfstream, em produção, é o modelo G700. Ele fez o seu primeiro voo em 14 de fevereiro de 2020 e recebeu a certificação da Autoridade Aeronáutica dos Estados Unidos, a FAA, em março desse ano de 2024, com as entregas sendo iniciadas logo em seguida. Na sua cabine de voo, os pilotos contam com nada menos que 10 monitores digitais coloridos touchscreen e mostradores digitais de dados ao nível dos olhos, os Head-Up Displays, de tecnologia de última geração, similares aos utilizados em caças, como os F-35. Além disso, os tradicionais manches foram substituídos por controles tipo Side-Stick. O conceito adotado foi o da simplicidade, facilidade de operação e o mais alto nível de interação dos recursos da cabine, reduzindo a carga de trabalho do piloto ao mesmo tempo que maximiza a sua consciência situacional e o seu controle da aeronave. O conjunto de eletrônica de voo da Honeywell é totalmente integrado, das telas touchscreen aos controles do sistema, gerenciamento de voo, comunicação, listas de verificação e previsão do tempo e outros, sendo que o gerenciamento de voo de última geração já é otimizado para a futura geração de gerenciamento de tráfego nos espaços aéreos de países e nas áreas finais de aeroportos. Há ainda um sistema de visão ampliada e um de visão sintética, cujas imagens são projetadas nos Head-Up Displays, junto com os dados primários de voo, permitindo operações em condições de praticamente nenhuma visibilidade. Tudo isso impacta em menos consumo de combustível, mais segurança de voo, redução na carga de trabalho da tripulação e nos custos diretos das operações do jato. Já quanto aos passageiros, o espaço interno permite um design com até 5 áreas de estar, que podem ser configuradas em um lounge ou compartimento da tripulação, uma sala de jantar de conferências e uma suíte master. A largura interna é de quase 2 metros e meio, com uma altura de quase 2. Um G700 pode levar até 19 passageiros, mas para ampliar o conforto, normalmente se prevê um número menor. Por exemplo, com 10 pessoas, todas poderão dormir com um conforto similar ao das melhores classes executivas de companhias aéreas. E toda a cabine dispõe de um moderno sistema de iluminação, com luzes brancas e âmbar de LED, desenvolvido para, entre outras comodidades, reduzir o cansaço dos passageiros em voos muito longos. Enfim, utilizando inclusive sistemas de inteligência artificial, tudo na cabine foi pensado para a melhor experiência possível de viagem aérea. E sobre aquele lance de se poder chegar a qualquer lugar do planeta? O G700, de fato, cumpre essa promessa. Com um alcance máximo de quase 14 mil quilômetros, ele é capaz de voar de São Paulo a Berlim, Londres ou até Vancouver, no Canadá, sem escalas. E com uma única escala, chega literalmente a qualquer parte, de Sydney a Seul. E com uma velocidade de voo econômica de uns mil quilômetros por hora, um voo de quase 7.500 quilômetros é feito em pouco mais de sete horas e meia. Enfim, um avião para se ir aonde se quiser, como num filme de Hollywood. Obrigado por estar a bordo conosco em Asas e Histórias, porque pensar faz bem. Um forte abraço e até o próximo voo. Música Música Música